Segundo especialistas no assunto, esse pode ser o ano dos concursos. O indício disso é que nas últimas semanas já foram anunciados dois grandes concursos. Um para a Polícia Científica do Paraná, com 55 vagas de nível médio, técnico ou superior, de diversas graduações e salários que variam de R$ 3 mil a R$ 9 mil. E outro, do Tribunal de Justiça do Paraná, que na semana passada anunciou o concurso para 100 vagas para técnico judiciário em que podem se inscrever candidatos que tenham no mínimo ensino médio. O salário é de R$ 5.500. Além disso, o Tribunal de Justiça do Paraná também já anunciou um outro concurso, para juiz, com inscrições começando em fevereiro. Outras áreas do setor público também já indicam que devem promover concursos neste ano e abrir vagas. Os editais destes concursos devem ser divulgados em breve ou estão em processo de formulação. Aqueles que desejam realizar os processos seletivos devem começar a se preparar logo. O primeiro passo é definir a área de concurso que se deseja. O segundo passo é buscar as bancas que costumam preparar os concursos do tipo desejado e buscar o último edital para verificar o conteúdo programático e as últimas provas, o que acabará virando uma espécie de roteiro de estudos para o concurseiro. O indicado também é buscar algum bom concurso preparatório, o que ajudará a queimar algumas etapas da preparação do candidato. Com o desemprego na casa dos dois dígitos e as empresas sofrendo com nível de contratação baixo, os concursos públicos acabam por atrair um número cada vez maior de candidatos, por conta das promessas de bons salários e, principalmente, estabilidade. Vamos agora aos concursos públicos que estão com vagas abertas. Polícia Científica do Paraná, 55 vagas para candidatos com nível médio, técnico ou superior de diversas graduações. Os salários variam de R$ 3 a R$ 9 mil. Tribunal de Justiça do Paraná, concurso para 100 vagas para técnico judiciário, para candidatos que tenham, no mínimo, o ensino médio. O salário é de R$ 5.500. Ainda neste ano, de acordo com informações, a Polícia Federal irá realizar concurso para delegado, escrivão, perito e agente. A promessa é de que o edital sairá em breve. E ainda alguns concursos que devem ser lançados neste ano. Defensoria Pública. Em seu site, a instituição já anunciou que deve publicar edital para defensor público neste mês. A expectativa é que também sejam anunciadas vagas para a área administrativa. Tribunal de Justiça do Paraná. Além do concurso para técnico judiciário com inscrições já abertas, O Tribunal de Justiça do Paraná também já anunciou outro concurso para juiz, com inscrições começando em fevereiro.